9 horas e 6 minutos, ficando com fama aqui de de repente atrasar muito aqui para o mercado japonês não é uma boa reputação, correto meu convidado? É verdade. Mas é que eu me empolguei fora do ar aqui conversando com o João Gabriel Ramos, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço também de poder estar falando um pouquinho sobre a carreira com a minha vida. É João, já falei com bastante gente no Japão e sempre que eu falo mais, acabo descobrindo que tem cada vez mais brasileiro no Japão, e até falava para ti fora do ar que eu acompanho desde que surgiu a J-League, quando passava na TV Cultura, quando só tinha J1, passava só tinha o Zico jogando, eu sou bem mais velho, tinha o Zico jogando, tinha o Alcindo, e desde então acompanho, mas acompanhava meu espectro, eu parava na J3 porque era o que eu via, até falava para ti, sabia a decência de um Honda FC que às vezes vai disputar a Copa do Japão e acompanha pronta algumas, mas de tanto que conversar com o pessoal aqui, até o canal que tem pouco mais de três meses, eu vejo que não é só no Japão, no mundo inteiro tem muita divisão, muito brasileiro. Como é que é essa realidade para ti hoje? Cara, então, como você disse, às vezes são coisas que a gente nem, às vezes nem eu mesmo sabia, sabe? São muitos brasileiros que buscam estar se firmando no futebol, estar conseguindo as suas coisas no futebol, então, tipo assim, às vezes o que é transmitido, que a mídia mostra bastante dentro do Brasil as coisas de fora, são mais as coisas, por exemplo, a primeira, segunda divisão no máximo, mas tem uma infinidade de ligas, de brasileiros que tentam a vida fora e é uma coisa que a gente, por mais que você está dizendo que você está descobrindo agora, são coisas que a gente também acaba descobrindo aos poucos. É, eu achava que eu acompanhava bastante, acredito aí que eu acompanho bastante, mas não tinha ideia do tamanho que já é o futebol aí, porque eu conversei com esse jogador, conversei com o Lucas que jogou no FC Tóquio um bom tempo, conheci um pessoal que jogou também, e aí falava de projetos fora de J1, J2, J3, e comecei, como falei, no caso, falei para ti do Paulinho, falei de outros jogadores também, e fiquei curioso, foi funcionando de fato, tem um, muito time, tem uma estrutura enorme, e você está, um, dois, três, quase está, cinco, seis anos no Japão, é isso? Cinco ou seis anos, é isso? É, essa é a minha quinta temporada aqui no Japão. Como é que tem sido essa experiência toda de Japão para ti? Vamos cronologicamente, até para não fazer uma bagunça, que louco é que eu me empolguei, mas falava contigo, né, que você é de São Paulo, que nem eu, eu sou da capital, você é do, se os sites não tiverem mentir, você é do interior, né, você é do de Matal, isso. Isso. Vejo aqui que você passou para o Cruzeiro e Red Bull, passou pelo Toro Louco, né, porque o Toro Louco era de Campinas ainda, da minha ponte preta, jogava lá, fui ver muito jogo já, mas como é que você chegou do Cruzeiro, como é que você chega ao Red Bull, como é que é essa história, até esse período? Cara, na verdade, minha carreira mesmo começou, profissionalmente assim, falando, começou no comercial de Ribeirão Preto. Eu joguei nas categorias de base do Le Brasil, o Instituto Le Brasil, e teve uma transição para o comercial de Ribeirão. Foi quando eu fiz um bom campeonato paulista sub-17 e acabei sendo vendido para o Cruzeiro na época. E fiquei a minha base praticamente toda no Cruzeiro. Um dos finais do, no final do, da minha, talvez não, meu segundo ano de júnior no Cruzeiro, eu acabei perdendo um pouco de espaço e acabei sendo emprestado para o Le Brasil. Para o Le Brasil, não, desculpa, para o Red Bull. Acabei sendo emprestado para o Red Bull. E foi onde eu também fiz um bom campeonato paulista sub-20, quando eu fui para lá emprestado no Cali, e acabei sendo profissionalizado no Red Bull. Até então, eu não tinha jogado profissional no Cruzeiro. Em 2016, eles estavam aqui na A2? Não, foi A1. A gente tinha, a primeira, acho que era o primeiro ano da A1, né, deles, se não me engano, né? Cara, eu não sei. Acho que 2015 tinha jogado, não estou lembrando. É, eu acho que foi o segundo ano. Segundo ano da A1, se eu não me engano. E acabei subindo para o profissional no Red Bull, fiz um ano, estava, tipo, sempre no elenco, indo para os jogos e tal, e acabei tendo uma lesão. Acabei tendo uma lesão que fiquei praticamente, sei lá, seis, sete meses fora de recuperação. E foi numa transição que meu contrato no Red Bull de empréstimo estava acabando. Eu teria que voltar para o Cruzeiro e ficou nesse embrólio de fica no Red Bull ou volta para o Cruzeiro. Acabei voltando para o Cruzeiro e terminando o meu contrato, assim, no Cruzeiro, fazendo essa habilitação. E nesse término de contrato, a gente acabou conversando e tal. Foi quando eu tive essa oportunidade de estar podendo, talvez, vir para o Japão, essa chance de estar, talvez, vindo. E aí eu decidi ou continuar no Cruzeiro com mais um ano de contrato, porque eu ainda tinha mais um ano de contrato, talvez, sem chance, sem nada, ou tentar vir para o Japão. E eu acabei escolhendo vir para cá e, por enquanto, está sendo uma decisão acertada para mim, na minha opinião. É, eu vejo... Cara, eu não sei se especificamente com o Cruzeiro. Eu sei que tem muito clube grande que contrata muita gente, porque é normal para desenvolver uma base forte para uma janela no futuro. Hoje em dia, eu vejo os clubes aproveitando mais os meninos novos. Não sei se é por modismo ou por necessidade, mas talvez na tua época, até um pouco para trás, os clubes não estavam aproveitando muito, né? E eu vi muito claro aqui no canal, entrevistei muita gente que passou pelo Cruzeiro, especificamente. Ficou muito mais tempo, renovou o contrato, mas nunca jogou, né? Devia sendo emprestado, às vezes, para lugares super distantes, foi emprestado aqui para Campinas, tudo. E, no fim, é difícil, né? Porque você não tem sequência de jogo nem nada, você sabe que um dia o contrato acaba e, às vezes, tem que se reinventar. Você foi rápido nisso, né? Nesse ponto. É, então. Na verdade, foi uma coisa que, tipo assim... Como é time grande, geralmente, a parte de diretoria, a parte de staff, essas coisas sempre mudam, sabe? E, às vezes... Toda hora, né? Você fica incerto, né? Então. E, às vezes, chega um diretor diferente que tem contatos com outros empresários, que tem alguma coisa do tipo, e chegam novos jogadores, e, às vezes, esses jogadores são mais bem vistos por esses dirigentes do que outros. E acabam que, tipo... Querendo ou não, você acaba perdendo espaço, sabe? Relativamente normal, né? Ele vai apostar no pessoal que ele já conhece e tudo, porque no Brasil, também, se ele não performa, também, ele também cai fora, né? É, exatamente. E time grande, pelo menos... É, eu acho que profissional também, mas em base também tem muito jogador. Jogador que chega, jogador que sai, jogador que tá emprestado. Então, tipo, tem muita, muita, muita concorrência. E acabou que eu tava vendo que eu tava ficando sem espaço, cada vez mais chegando jogadores novos da minha mesma posição e tal. E eu poderia ter ficado acomodado ali, ou eu poderia tentar alguma outra coisa. Foi quando eu conversei com o meu empresário, na época e tal, e perguntei pra ele se tinha alguma opção, se tinha alguma situação que poderia acontecer. E eu tinha que ver algumas propostas de time de São Paulo. E uma delas foi a do Red Bull, e eu acabei aceitando a Red Bull, e pra mim foi uma decisão acertada também. É, eu ia falar que foi um projeto, mas continua sendo um projeto, porque acabou absorvendo o Bragantino. Red Bull é uma estrutura incrível em relação a trabalho, eu falo assim, pra você treinar, em relação a campos, a tudo assim. E fora campo também, essa campos é uma estrutura maravilhosa, uma organização incrível, um projeto muito bom mesmo. Então, tipo assim, naquela época ainda não tinha o Bragantino, era só o Red Bull mesmo, mas a gente já via que eles estavam procurando, eles sempre já estavam tentando conseguir o acesso pras divisões de cima do brasileiro na época, sempre batia na trave, mas sempre montavam bons times. Então, tipo, a gente via que o Red Bull sempre tava querendo, sabe, entrar nesse mercado, e hoje já tá aí, né? Já é a realidade. Sim. Mas aqui viu também que é difícil subir, né, cara? É um negócio... Qualquer lugar, cara. Tem um negócio que é um pouco mais fácil, mas Brasil é, e aí depois a gente chega até o ponto que a gente tava falando fora do ar, que pô, não tinha ideia do tamanho desse futebol no Japão, né? Mas você chega no Japão, como é que você chega no Sagamihara, cara? Porque eu falei com o Lucão, falei com o Diego Oliveira, né? O Lucão que tá no... Aí, meu Deus, Yamaga. Yamaga. É. O Diego tá no Tóquio. É. O... E os dois tem uma característica muito parecida com a sua, né? Que acho que funciona muito no Japão. Atacante grande, centroavante. Eu acho que no Japão funciona bem. Não é todo país que tem uma característica como essa, por exemplo. Acho que Espanha... Poucos são times que sabem aproveitar um atacante, um centroavante mesmo diário, assim. Como é que foi pra você? Foi uma coincidência você ver isso que faz sentido ou não? Porque os teus números do Sagamihara são muito bons, né? Ah, sim. É, então. Na verdade, foi... Foi uma aposta na época que eu vi pra cá. Na verdade, tipo assim... Não sei ainda se tem isso, mas quando eu tava... Antes de vir mesmo pro... 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 Pro Japão. Antes mesmo de ir pro Red Bull, eu tive um contato aqui com um empresário que me ofereceu na época um contato do contrato C. Não sei se você já ouviu falar que são contratos... Contratos... Não sei se ainda existe isso também. São contratos menores pra jogadores, tipo... Estrangeiros vir e jogar na primeira divisão. Às vezes, tipo, time da G1, do tipo e tal. Só que são contratos menores, sabe? São contratos C. Que é pra... Pra tá no elenco, ali ganhando bem... Bem menos do que quase todo mundo e tal. São contratos pra pessoas que tão, assim... Talvez chegando e tal. E foi oferecido pra mim nessa época... Esse modelo de contato. Mas por questão de contrato no Cruzeiro, no Red Bull e tudo mais, acabou não dando certo. Então, quando eu vim pra cá a primeira vez, por conta do... 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 Foi meio que uma aposta, porque junto comigo vieram mais outros, sei lá... Quatro jogadores brasileiros e tal. Acabou ficando só eu mais dois na equipe. Mas... Foi uma aposta, cara. Foi uma aposta e... A princípio foi difícil. Foi muito difícil. É... Eu... Entrava pouco nos jogos. É... A adaptação foi muito difícil. O clima. Quando a gente chegou aqui, muito frio. Foi no inverno. Tipo, muito frio. Eu não tava acostumado. E a língua. Tudo, tudo. É adaptação, né, cara? A adaptação foi muito complicada. Mas aos poucos eu fui tendo oportunidades, entrando no decorrer dos jogos. Às vezes eu entrava e fazia gols. Então, tipo assim, eu comecei a ter alguma sequência de ter algumas oportunidades como titular. E o primeiro ano, eu acabei sendo o artilheiro do time, mas foi um ano muito difícil pra equipe. Então, tipo, eu acabei o primeiro ano com sete gols. Mas... Eu, por ser o primeiro ano, tipo, eu achei que foi um... E o primeiro ano também como profissional, tipo, realmente jogando. Por mais que no Red Bull eu tinha sido profissionalizado, eu acabei não jogando. Mas por mais que tenha sido um ano difícil, um ano que não foi, tipo, muito bom, mas pela situação, foi um ano que acabou sendo favorável. Uma coisa que é unânime, independente de qual time. Que muita gente pode já pensar, ah, vai subir esse marco no Japão, vou lá, vou chegar, vou arrebentar. Todo mundo fala que adaptar é difícil. Dentro de campo não é o mais difícil. O difícil é chegar e estar dentro de campo, né? Tanta coisa que tem que se adequar, entender, treinar, mudar o jogo. Cultura que é muito diferente. Mas uma hora funciona. Pra quem acaba tendo a disciplina e paciência, funciona que acho que é o teu caso, né? Ah, então, cara, é que nem você disse, é tipo, é a questão de não deixar de tentar, né? A gente tenta, tenta. E tem as adversidades, lógico. Acho que, talvez, aqui tenha uma fama dessa de, que é difícil e tal, mas é difícil em qualquer lugar. Se não for pra tentar aqui, a gente vai ter que tentar em outro lugar. E em outro lugar também, não vai ser só, só as maravilhas, vão ter as dificuldades. Então, tipo assim, eu botei na minha casa. E quando eu vim pra cá, eu vim com dois anos de contrato. Então, tipo assim, por mais que você não faça um bom primeiro ano, você tenha a consciência que, pô, ano que vem ainda tem mais uma chance, eu posso ainda mostrar. Então, tipo assim, tranquilidade, ter tranquilidade de trabalhar. Eu acho que isso é importante. E acabou, cara. Acabou que funcionou, cara. O primeiro ano foi um ano razoável, razoável pra mim e pra equipe. Isso foi na J3, né? Na J3, isso. Foi um ano razoável pra mim e pra equipe. Mas aí, meu segundo ano já aqui, já foi diferente. Já foi um ano que eu já consegui me espontar já. E foi muito bom. Pra minha carreira, foi muito bom esse segundo ano. É, porque jogador do Brasil, muitas vezes, sabe o que é a sequência de jogo e, pô, pelo que eu tô vendo estatística, você pegou 30 jogos. Não, no segundo ano, eu joguei... Não, no segundo ano, se eu não me engano, eu joguei 30. É, não sei. Pelo menos é que eu vou sair e falar. Mas, pô, com certeza é muito jogo, né? Que nem você fala, pô, você foi profissionalizado no Red Bull. Aí você acaba não conseguindo jogar, isso é difícil, né? Sim. Ou pra muito cara do Brasil, que às vezes consegue pegar uma série D. Mas a série D dura 8 jogos, né? 6 jogos. Não, sim, sim. É, no Brasil tem muita coisa de contato de 3 meses, né? Então, tipo assim, jogador nunca tem sequência. Exato, pô. Aí você consegue essa sequência, fez gol pra caramba. Mas chega o fim do teu contrato, é isso? Mas eu vi que você chega e continua no Sagamihara. Como é que foi isso? Ah, então... Foi na J3. O Sagamihara tá na 2 agora, né? Subiu, subiu. Subiu pra segunda. É, então. É, na verdade foi... Acabou o primeiro ano, o primeiro ano, eu tinha mais um ano de contrato. Só que nessa época que já mudou do primeiro pro segundo ano, mesmo tendo mais um ano de contrato, no final do ano, eu acabei renovando com o Sagamihara. Mesmo depois do... de estar... de... Eu fui vice-artilheiro nesse segundo ano, da Liga, com 17 gols, se não me engano, 17 gols. Ah, da Liga? Da Liga, da Liga. Bom, né? Um grande setembro de brasileiros, estrangeiros, pessoal atrás da Liga. Sim, foi bom. E, particularmente, foi um ano que eu imaginei que eu talvez pudesse ter alguma oportunidade em alguma equipe de cima. De cima que eu falo de outras Ligas e tal. Sim. Mas aconteceu algumas coisas que acabou não acontecendo, né? E... Até fiquei um pouco frustrado, mas, tipo, são coisas que acontecem. A gente aprende também com as coisas que acontecem. Enfim, acabei renovando com o Sagamihara. Fiquei mais o ano seguinte. Fiquei mais seis meses. Porque o Sagamihara acabou trocando de treinador e não se adaptando com o estilo do treinador e tal. Acabei ficando só mais seis meses e acabei sendo emprestado. Essa é uma coisa, né? Que eu não falo. Que tem muito lugar que eu falo sempre no canal. Quem vê muito meus vídeos até peço desculpa aí que passa no YouTube, passa na Twitch, passa depois no Spotify ou qualquer outro agregador. eu sou muito repetitivo, né? Todo mundo fala Japão. Nossa, vou pro Japão que lá é maravilhoso, tudo perfeito, tudo funciona. Mas, como qualquer clube, depende do treinador, depende do presidente, depende de pessoas, né? E muito mais em off, muita gente me conta. Que fala, pô, eu passei tal clube, mudou tudo e... Puts, é... Que começou do zero que nem no Brasil, né? É muito clube. Acho que foi teu caso, né? Não, sim, claro, com certeza. É, então, como você disse, são coisas que, às vezes, a gente não espera, né? A gente não espera. A gente, às vezes, está, que nem eu disse, sem oportunidade, não jogando e tal. E, às vezes, aparece uma chance, você aproveita ela e as coisas completamente já se transformam, você começa a receber oportunidade, a maneira que os próprios jogadores, a própria comissão técnica te vê, muda. Então, tipo, as coisas parecem que se abrem pra você, que se clareiam, tudo, e as coisas começam a dar certo. Por isso que eu penso que, tipo, por mais que as coisas não estejam dando certo, a questão é continuar batalhando, tentando, 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 uma hora vai aparecer, cara. Uma hora vai aparecer e oportunidade, uma hora ou outra, sempre aparece. É, ainda mais, futebol que é um negócio meio louco, né? Às vezes, você vai, 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 tem aquele um jogo lá que você faz, que nem eu falei com o Lucão, o Lucão fala, pô, fiz um jogo bom naquele time, boom. Aí, depois, fiz um jogo bom naquele outro, boom. E foi indo, né? É um negócio que acontece. Sim, uma coisa está puxando a outra, verdade. Mas, nessa questão de ser emprestado de troca de gestão de tudo do clube, você conhece o teu clube atual, né? Sim, verdade, verdade. Como é que foi com o seu Totigi? Porque eu não conheci o Totigi, Cid, eu não... Então, na verdade, nem eu conhecia. Na verdade, nem eu conhecia. Foi, como eu disse, eu tinha sido vice-artilheiro da Liga em 2018, e em 2019, eu renovei com o Sagamihara e comecei o campeonato no Sagamihara. E até a metade do ano que eu estava no Sagamihara, eu estava com quatro gols na equipe, ainda era o artilheiro da equipe quando eu saí do Sagamihara, mas, mesmo assim, eu já não estava jogando, sabe? Eu estava com quatro gols, mas vinha jogando muito pouco, entrava nos jogos do banco, o treinador não... Tipo assim, a característica que o treinador pedia para os atacantes na época eram características completamente diferentes da minha, no caso. Ele queria jogadores que corriam o tempo todo, jogadores que davam sprint, que saíam muito da área. Minha característica é diferente dessa. Então, tipo assim, para mim... E eu falei até antes, mas a tua característica em geral para o Japão é muito boa, né? Mas não é todo clube, né? É, então... É que nem, tipo, eu sempre uso muito o caso do clube lá do INS estar lá, tipo, não é um clube que tem um 9 na área normalmente, né? Não, agora tem, tem o Douglas. Agora tem, agora tem, é, mas mesmo assim, não sei se é o estilo do Júlio time, tá ligado? É, então, é, então. Às vezes o... É, eu não conheço em relação a diretores aqui, como que eles planejam a montagem dos times e tal. Só que às vezes eles pensam, tipo, na peça tal, em tal característica, só que eles não pensam dentro da equipe. Talvez essa peça, tipo, funcione em outro lugar e não funcione dentro da equipe. Então, tipo, falta um pouco dessa organização, mas eu acho que o Japão vem crescendo, cara. Vem crescendo em relação a isso também, em relação a... A montagem dos elencos. Às vezes eles traziam jogadores, como foi o Tosso. Trouxe o Fernando Torres, puta investimento e passou um ano apertado. Um ano apertado, quase foi rebaixado com problemas de dívidas e tal. Então, tipo assim... E se renovou todo, agora tá super bem, né? É, e agora tá bem de novo, tá bem de novo, tá brigando em cima na G League de novo. Então, tipo assim, eles estão aprendendo com os erros também e tudo mais e todo mundo aprende com os erros, né? E eu acho que a Liga tá, com isso, tá se valorizando cada vez mais também, tá se demonstrando ser uma Liga bem profissional e isso também é muito bom pra nós jogadores porque nos valoriza também. Sim, porque principalmente uma coisa que eu falo é que os times que estão subindo, estão performando bem, são aqueles que estão fazendo um trabalho de uma maneira toda muito bem sério, porque às vezes é normal, às vezes num campeonato dá sorte um time ou outro, mas quando você pega um exemplo que é o principal time do país, que é o time do Damião, a forma como joga há tanto tempo e tá tão redondinha, aí você pega os bons times da J3 que sobem e sobem bem, da J2 também sobem bem, porque o projeto era redondo, acho que estimula o pessoal a tentar fazer o parecido, não fazer os investimentos do meu louco. Acho que acaba sendo um bom exemplo. E eles acabam tendo mais confiança, as vitórias vêm e os jogadores mesmo ficam mais confiantes e as coisas acabam dando certo. E voltando ao assunto que eu acabei nem comentando como eu acabei dizendo para o teu time, foi, acabou que sendo, como eu estava jogando muito pouco no Sagamihara e estava não tendo oportunidades, e eu estava, tipo, querendo, eles me deram meio que duas opções, ou ficar na equipe e não jogar, não ter chance, porque o treinador já tinha falado que não ia mais me usar, que não ia mais me usar, que não ia mais contar comigo, ou eu poderia procurar outra coisa. Só que na época que ele chegou e me falou isso, foi na época que a janela de transferência do Praia de Liga já tinha se fechado. Pô, sacanagem, né? Desculpa. E aí... Ah, cara, eu também entendi muitas coisas, mas é, tipo, tenta não entrar nessas coisas mais, porque, tipo, são coisas que a gente acaba aprendendo com a vida e tudo mais. E eu já ouvi muita liga também sair. É, cara, Porque é Japão, é, porque a gente, às vezes, Japão, as coisas são certas, as pessoas são, tipo, corretas e tal, obviamente, as pessoas são muito mais corretas do que, às vezes, no Brasil e em outros lugares, mas não é só... A média não é a certeza, basicamente isso. É, não, obviamente, é a vida, né, cara? A vida não é 100% pra tudo e em lugar nenhum. Mas, enfim... Então, pensa que quando a janela passa, existe a possibilidade de outras ligas, então, é isso. Então, eu não sabia disso e eu acabei... Eu não sabia, eu tô descobrindo agora, né? Então, eu acabei vindo pra cá por conta que isso era possível. Eu poderia vir pra cá. E... E aí eu tive essa peça, essa... esse dilema naquele momento. Vou continuar no Sagan Mirrar, que eu ainda tinha mais um ano e meio de contrato, continuaria lá. ou... sairia. Sairia de empréstimo, pelo menos os seis meses finais até o final do ano. Chegava no final do ano, eu voltaria pro Sagan Mirrar ou veria o que ia acontecer. E... Só que eu também já tava sem clima no Sagan Mirrar, a cabeça não tava boa. E por mais que... que fosse uma... uma liga inferior aqui e tal, eu ia ter seis meses, talvez, de tranquilidade pra poder trabalhar, de também botar minha cabeça no lugar. E... pra mim também, por mais que eu tivesse que descer de divisão, foi uma decisão também acertada, porque... como eu disse, eu consegui colocar minha cabeça no lugar, eu consegui ter tranquilidade e eu acabei sendo muito... indo muito bem também aqui, né? Tipo... E aí me explica, mas o Totique de 2019 tá na mesma divisão que a atual, é isso? É a mesma divisão, a mesma... Aí só pra contextualizar, porque eu mesmo fico perdido e a maior parte das pessoas que vão acabar vendo o vídeo, talvez fiquem também, porque tem a J1, J2, J3, pra entrar no J3 você tem que... Tem que atender uma... É, tem que disputar a JFL, que é praticamente a quarta divisão, só tem que atender uma série de requisitos também, né? Além de ser campeão... Pra entrar na JFL, sim. Pra entrar na JFL, sim. Agora, pra entrar da JFL pra J3, J3, no caso, na verdade, os que sobem é o primeiro e o segundo, se não me engano, acho que são dois ou são quatro, não tenho certeza. É, que nem todo... O Honda sempre bate lá e cede a vaga pro outro, é basicamente isso, né? Não, exatamente. Aí os que não sobem é aqueles times que não querem subir, né? Porque tem muitos times que não querem. Então, e tem, né? Isso que é curioso, né? é porque como, tipo assim, o Honda, na verdade, é o time da empresa, da própria Honda. Então, tipo assim, pra eles não convém, talvez, profissionalizar o time, porque muitos jogadores, muitos jogadores não, acho que todos os jogadores que jogam no Honda, eles jogam e trabalham na empresa. Ah, eu sabia. geralmente, esses times, esses times semi-profissionais são times que os jogadores trabalham pra própria... Porque é muito comum no Japão ter um grupo familiar de empresa, ele é dono de um monte de coisa, né? E também de time de futebol, basicamente. A maioria dos times da JFL, dessas divisões interiores, são times de empresas, por exemplo. Tem o time do Honda, tem o time da Sony, tem time... Enfim, tem das empresas e tal. E, geralmente, os jogadores trabalham, jogam pro time, mas, tipo assim, talvez o salário que ele ganha mais ou a coisa mais importante pra ele na vida dele, profissionalmente, é o trabalho na empresa que ele faz ali pra própria empresa, entendeu? Então, por isso que, às vezes, esses times e propriamente os jogadores, eles preferem jogar nesses times porque eles vão ter mais uma, como fala, uma estabilidade no trabalho da empresa do que propriamente no futebol, porque o futebol é incerteza pra todos os jogadores. Às vezes, a gente tá num time e tal, e não tem sequência no time, fica sem time e tal. Então, muitas jogadoras, às vezes, saem da J-League e vão pra esse time de empresa por conta da estabilidade. Que é uma coisa que não existe no Brasil, né? Então, acho que, tipo, até não é muito imaginável. Mas, aí, por exemplo, na J3 não tem rebaixamento, né? Então, não tem porque ainda não chegou o limite de times na J3. De times? Ah, tá com isso, né? times. Porque se tivesse rebaixamento, às vezes, sei lá, só, tipo assim, eu acho que... Talvez criaria um rebaixamento. Quatro, né? Não sei. Ah, não, porque às vezes, como a J3 ainda não tá completa de time, ainda não teria como fazer uma divisão abaixo. ou seja, vão passando os anos e nem sempre tem time que quer subir, né? Isso que é muito curioso, né? Então, eu acho que hoje... O TG vejaram o Miyazaki, lá que era a terra dos meus avôs, subiu, mas tem outros que não sobra, né? Então, e teve também, tem os times sub-23 que jogam a J3. E o Gamba, o Saka, né? Gamba, Gamba e Cereza estão jogando agora. Só que até o ano passado tinha o FC Tóquio também. Tinha o sub-23 e o FC Tóquio. Só que eles decidiram a partir desse ano não disputar mais. Então, tipo assim, por mais que subiu um time da JFL, um time da J3 que tinha saiu. Então, tipo, acabou o Q. É, então. Agora, se não me engano, estão com 17 times na Liga. E não tem como, não faz sentido ter rebaixamento ainda. Sim, né? Mas é interessante como já cresceu, né? Como eu falei, eu acompanhava só como foi o J1. Acho que foi no ano de 2099 que surgiu a J2. O negócio cresce muito nesse fato. Aí tem JFL e o teu time tá na divisão abaixo da JFL pra disputar um espaço entre esses que vão querer crescer, correto? É isso ou não? É, então. Como é que funciona essa árvore abaixo a partir da JFL? Então, essa liga que eu tô é a liga que os que são prontos da minha liga são times que vão pra JFL. Dessa liga vai pra JFL e da JFL entraria na J3. Da JFL tem rebaixamento pra uma liga regional ou não? Tem, tem. Tem? Ou seja, a estrutura é muito grande do futebol japonês. Porque todos os times das regionais podem subir pra JFL. Eu acho que não tem nada de licença essas coisas. Todos os times das regionais podem ir pra JFL. Então, todos os times que estão na JFL também, eu acho que são dois, talvez. Mas são rebaixados pras ligas regionais novamente. E uma curiosidade, todo time tem estrangeiro também? Não todo, cara, não todo, mas você sempre vê, você sempre vê. Aqui na nossa liga, da minha liga aqui, tem um time que subiu, eles estavam na segunda divisão do regional, subiram esse ano pra essa divisão nossa, que é um time que o treinador é argentino, tem muitos jogadores argentinos e tem alguns brasileiros. Acho que são três ou quatro brasileiros na equipe. Então, tipo assim, é uma equipe que tem praticamente mais estrangeiros do que japonês. Só que são aqueles argentinos que viveram a vida toda aqui no Japão, que moram aqui, que são de descendência e tal, mas que moram a vida inteira aqui. Então, acabam que eles têm, talvez, vaga como se fosse de japonês, não vaga de argentino, de estrangeiro e tal. Mas, tem bastante, cara, tem bastante. A gente acaba que às vezes não conhece, mas às vezes a gente joga contra e acaba que conhece, conhece a pessoa, acaba conversando e tal. E aí, a gente conversa com essa pessoa e fala, pô, mas tal fulano também está em tal time. A gente acaba descobrindo outros jogadores aqui na liga que a gente às vezes nem faz ideia. É, não, eu fiquei olhando, pô, tem um monte de brasileiros que passam um monte de clube e está em outras divisões também. Agora, de nível de jogo é muito diferente de uma J3? Cara, eu acho que, tipo assim, não é tão quanto uma J3, depende do time também, como eu te disse. Tem quantos times na tua liga? São 12, se não me engano. São 12 times. E tem um monte de região que tem também uns 12, 10, ou seja, é muito grande, né, cara? Cara, é grande, é grande, tem bastante, tem bastante. E funciona também em pontos corridos, jogos de ida e volta, e a gente tem essa liga, tem a Copa Imperador também, então, tipo, tem uns 30 jogos na temporada, mais ou menos. E tem essa liga, se a gente for campeão dessa agora, tem essa liga que jogam esses outros times para ver quem se sobe para a JFL ou não. Então, tipo, o plano do nosso time é ganhar essa liga para subir para essa outra liga e ganhar essa outra liga. Acho que não é nem ganhar, é ficar em primeiro, segundo, dessa outra, depois dessa, para poder subir. O plano da equipe é subir para a JFL. O planejamento e tudo mais que a gente fez aqui do ano. E agora, eu estava vendo, na curiosidade, umas duas semanas, vendo, tem vários times que também pensam da mesma forma, como é que o time se estrutura, que você falou que tem uma estrutura legal para o time. Cara, te dizer que aqui na equipe, de todas as equipes que eu já trabalhei aqui no Japão, aqui é a equipe que tem mais estrutura em relação a tudo, em relação a estádio, em relação a sem treinamento. Dos dois times que eu joguei antes, Salome Hara e o Kagoshima, nenhum dos dois tinha sem treinamento. e aqui tem sem treinamento, tem o estádio, tem tudo próprio, tudo mais, estrutura. Às vezes, após o treino, a gente tem as refeições, tem o refeitório do time aqui que eles dão as refeições para a gente e isso não tem nos outros times que eu joguei. Então, tipo assim, são coisas às vezes pequenas que a gente vê que é um time que está querendo mesmo, que está investindo, que está botando dinheiro, que está querendo subir com a equipe para poder chegar em divisões acima, sabe? O plano é chegar, chegar na J3. E aí, uma curiosidade, que a gente falou de ter muito clube que é o clube da empresa, até o nome, o símbolo, tem muita coisa associada. É o caso do Toti Gisirio ou não? Então, o presidente aqui, que é o presidente do time, dono do time também, ele tem uma empresa de, ah, eu não sei exatamente o que que é, mas é coisa com máquinas, coisa, tipo, metalúrgica, alguma coisa do tipo assim. Ele tem uma empresa. Ele tem outras coisas também, mas a principal é essa. E até a marca que estampa o patrocinador na camiseta, Nipon Rica. Nipon Rica. Que estampa no peito da camiseta. E essa é a empresa que ele tem. Tem alguns jogadores, principalmente os mais novos, que não são profissionalizados, eles fazem alguma coisa extra, além de estar no time, eles fazem alguma coisa na empresa dele. não necessariamente, tem uns que trabalham em outros lugares, mas alguns trabalham na empresa dele. Mas é muito pouco, na equipe, aqui eu até me espantei quando eu vim pra cá, às vezes, sei lá, são cinco num elenco de 30. Então, tipo... É pouco, hein? É pouco, é pouco. É? Até me espantei, então, tipo assim... O que mostra quão sério o pessoal tá levando esse projeto, né? Sim, sim, sim. Aqui é uma estrutura muito, muito boa mesmo. Muito boa e... dá pra ver isso, dá pra ver que o pessoal aqui quer... quer subir as divisões. E aí, bom, você falava que 19, você foi emprestado do Sagami Harapototigi. Isso. Daí você fala de uma temporada boa, mas por, que nem você falou, por fora do ar, por isso aqui não pegou a vaga, né? Não, não, na verdade isso foi quando eu já tava no Kagoshima. Ano passado, quando eu tava no Kagoshima, eu tava acompanhando só. foi ano passado, em 2019, quando eu tava aqui. Ah, foi do ano passado mesmo? É, foi do ano passado aqui. Ah, tá. Eu não tava, não tava. E... Na época que eu tava, a gente acabou não... Quando eu cheguei aqui, a equipe precisava de, sei lá, três vitórias e torcer pro primeiro colocado da liga, não ganhar nenhum jogo na época que eu vim. Então, quando eu já vim pra cá, tipo, já tava sem chance praticamente de subir pra essa outra... A gente acabou não sendo campeão da liga aqui regional. Ficou me segundo. Então, tipo, na época que eu vim já nem tinha chance. E esse time que subiu, ele tá na JFL agora? Não, então, não sei se você já ouviu falar o Vondes. É, é da mesma medida. É um time também que já jogou, se não me engano, já jogou JFL também e tá nessa regional agora e tal. E... E eles estão na regional. Eles foram, como eu te disse, eles foram campeões, eles foram pra essa liga de acesso, mas eles acabaram não sendo campeões ou vício dessa liga de acesso e quando você não é campeão disso, você volta de novo pra estaca do regional. Que é que você tá agora, não? Que é que eu tô agora, de novo. É difícil pra caramba conseguir a vaga. São como se fosse playoffs, sabe? Playoffs. Playoffs entre os campeões de cada estado, por exemplo. Acaba sendo que nem uma Série D, né? Pra tentar uma vaga na Série C, né? Acho que é um negócio assim, né? É um monte de grupo que é mais ou menos regional, né? Assim... Não, a Série D é regional, de fato. E aí vai sendo um monte de playoffs até pegar umas quatro vagas, né? É um negócio... É que nem muita gente diz. Pra subir da Série D pra Série C é mais difícil do que subir pra uma Série C pra D ou da Série C pra B. É, mas é muito difícil. É, é o caso do Red Bull, né, cara? O caso do Red Bull é isso. Pra subir era um inferno, cara. É um negócio que é... Exatamente. Não dá pra progê quem sobe. É impossível saber quem sobe. E aí você vai pro Kagoshi, mano. Acaba a temporada, você se desvincula, então, do Sagami Hara, é isso? Basicamente? É, então. Então, eu fiquei os seis meses aqui, fui muito bem aqui. Tive opções de continuar aqui no... De continuar aqui no seu TIG. Só que eu vi que eu ainda tinha chances de voltar pra J League. Tinha chances e tal. E tive propostas também. Só que eu ainda tinha contrato com o Sagami Hara. Então, eu decidi, conversei com o Sagami Hara, decidi terminar o contrato com o Sagami Hara, conversar pra gente encerrar o contrato e tal. E fui pro Kagoshima Livre. Fui com o Kagoshima Livre com um ano de contrato. Só que aí também chegou o Corona, chegou a situação de Corona, tava muito bem. E aí, teve o Corona que acabou, acabou atrasando o campeonato, sei lá, quatro meses, não sei, mais ou menos. É, que 2020, cara, nem só pra jogar, pra qualquer um, o negócio... Foi, foi complicado. O que mais tem... É uma graça até pro canal pra conseguir contar histórias, cara. Mas todo mundo, tipo... Eu falo, acho que eu fiz cento e poucas entrevistas em recorde em três meses, assim. Só uma pessoa falou que se deu bem, que foi uma brasileira que tá na Austrália, que já tava na Austrália, e pra ela se beneficiou porque os estrangeiros não conseguiam ir. Então ela, como estrangeira, que já tava lá, foi beneficiada. Mas pra maioria... É, pra mim, pra mim, no meu caso, foi complicado porque eu tava bem, tava bem fisicamente, bem... Tava, tipo, tava voando e tal. E... E com o atraso do campeonato acabou que... A motivação também deu uma diminuída, a indecisão, eu não sabia e tal, não sei o quê. Mas acabou, começou o campeonato. O campeonato começou em julho, junho e julho. O campeonato começou, cara. Pra começar em março, mais ou menos, começou em julho. E... Eu acompanhei, eu acompanhava o Blau Blitz, cara, que era um negócio maluco, cara. Atropelava todo mundo, né? Puxa, que massa. E acabou... E acabou que atrasou. Acabou que atrasou... Atrasou o campeonato e tal. E... Um mês depois de começar o campeonato, eu tive uma lesão. Um mês, um mês pouquinho depois de começar o campeonato. Eu tava jogando, então... O que é comum também, porque você fica tanto tempo parado, mais você fica condicionando, uma coisa tem jogo, outra coisa... Cara, mas no meu caso não foi nem lesão muscular, cara. Foi... Não... Foi tornozelo, cara. Foi uma coisinha no tornozelo que... Demorou pra descobrir o que era, e quando descobriu, acabou que eu tive que fazer cirurgia. Então, tipo assim, eu joguei quatro jogos na temporada. Eu tive algo similar quando era muito mais novo. Ninguém sabia o que era. Tive que fazer uma artroscopia depois de um bom tempo que eu descobriu qual era o problema. Eu toda hora lesionava o tornozelo, torcia, a gente sabia se era torção, se era fratura, a gente sabia direito. O meu era uma coisa complicada, porque, tipo assim, eu não sentia dor, nada, e do nada vinha aquela... Aquele, tipo, aquele gap, que dava aquele gap. Eu sentia aquela dor, uma dor aguda, que ficava, tipo, sei lá, cinco minutos doendo muito, 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 e depois sumia a dor. É, no verdade, é como se fosse um choque dentro, assim, um negócio. Um choque, isso. É, é, é. E ficou isso, cara. Ficou, eu fiquei tentando treinar, acho que umas duas, três semanas tentando treinar, tipo assim, pra ver se essa dor ia sumir, nada, e não sumia, cara. Não sumia, não sumia, não achava o que era. O ruim começa a afetar a cabeça, né, cara? Você começa a falar... Cara, começou... E aí, nisso, eu não ia pros jogos. Não ia pros jogos e tal, e não sabia o que que é. E acabou que eu tinha que fazer a artroscopia, só que aí eu fiz a artroscopia, até fazer o tratamento, recuperação, tudo, habilitação e tal. Acabou o ano, cara. Acabou o ano, e eu joguei só quatro jogos no ano. É, porque a temporada acabou sendo mais curta, né, foi uma correria também. E pra que a artroscopia é super simples até, mas pra recuperar é isso, saco, né, cara? É simples, é simples, mas, tipo, como a gente teve só seis meses de campeonato praticamente ano passado, cinco, seis meses, então, tipo assim, eu joguei o começo do ano, o começo do ano que eu falo, da temporada, depois tive a lesão, aí até, até optar por fazer a cirurgia e tudo mais, deu um tempo também, sei lá, um, dois meses assim pra fazer, pra marcar a cirurgia e tudo mais e tal, demorou um tempo. E aí depois, quando eu voltei, voltei, tipo, voltei, eu tinha, eu tinha, tipo, eu tinha condições de jogar quando eu voltei. Eu voltei no final de novembro, eu tinha, desde, até dia 20 de dezembro pra poder jogar. Só que aí vai a questão física, questão de, sei lá, outro jogador estar melhor e a opção de treinador também e tal. Então, tipo, tive no final de dezembro pra poder jogar, só que acabei não, não, não sendo relacionado pros jogos mais e tudo mais e, tipo assim, eu já via que, que tava sendo difícil ali pra mim. Então acabou que foi um ano... Ou, ou você é obrigado a entrar e acaba tendo uma chance, sei lá, ou, ainda mais que o japonês é tudo programadinho, assim, não vai entrar, né, é, então, eu vi que tava difícil, eu vi que tava difícil. Em relação a isso, foi, foi o que aconteceu, tipo, é, pouca oportunidade pra jogar e acaba que você não, não é visto. Não é visto e foi, foi justamente o motivo de eu ter voltado agora pro Totigo. Como eu não fui visto, não, não, não tive oportunidade, acabou que pra entrar na J-League esse ano foi, foi difícil. Que é normal também, se parando pra pensar, eles estão sempre olhando o mundo inteiro, procurando um jogador sem a sequência, que é o que você vai ter agora, aliás, um pouco, você fez poucos jogos já, né, começou faz quanto tempo o torneio? Então, aqui, como eu disse, eu vinha da lesão do ano passado, então, tipo assim, mesmo da lesão do ano passado, eu tive que me reabilitar totalmente de novo, eu vim pra cá, ainda, sabe, sem estar treinando, sem estar fazendo nada, então, tipo, o primeiro jogo eu perdi em conta disso, em relação a, em relação a lesão, a da operação do ano anterior, eu perdi o primeiro jogo, aí a partir do segundo jogo eu fui pro jogo, então, tipo assim, eu joguei, eu acho que a gente tá na sexta rodada, mais ou menos, mas eu joguei, eu acho que dois jogos, e semana passada, teve o jogo da Copa Imperador, e eu acabei numa bola, marcando uma bola defensiva, de escanteio, acabou que eu sofri um contato do jogador da outra equipe, eu acabei batendo a perna na trave, eu bati a canela na trave, e que eu não conseguia nem andar, cara, não consigo nem andar, tal, agora eu tô me recuperando, e tudo mais, só que, tipo, eu fiquei já de fora, de dois jogos, já, e dói pra caramba, bater no ferro, né, cara, minha mãe de céu, cara, nossa, foi um pouco abaixo, um pouco abaixo do joelho, só que o problema é que meu joelho tá inchado, meu joelho tá inchado, então, tipo assim, tinha risco de ter acontecido algum problema de ligamento, alguma coisa de joelho, graças a Deus não teve nada disso, mas como foi uma pancada muito forte, então, tipo assim, eu ainda não tô conseguindo dobrar meu joelho 100%, e tal, e eu tô me recuperando, então, tipo assim, eu já perdi o primeiro jogo da temporada, por conta do tornozelo ano passado, e tô perdendo alguns jogos até então, por conta dessa lesão agora que eu tive com, na Copa do Imperador. E como é que tá o time no campeonato agora, existe, é diferente de 2019, é mais parecido com 2020, como é que tá o Totig hoje, cara? Cara, a gente, se não me engano, o último jogo a gente ganhou, agora, ontem teve jogo, a gente ganhou, e a gente, se não me engano, a gente tá em segundo da liga, é porque eu não sei também todos os resultados que tiveram ontem, então, tipo, mas eu acho que provavelmente a gente seja em segundo. E avançam quantos pra outra? Tem que ser o primeiro ou tem que estar entre os X primeiros? Então, é que, tipo assim, eu não sei exatamente como funciona, porque é muito, muito complicado, mas, tipo assim, o primeiro colocado vai pra essa liga de playoff, que é mais fácil de subir pra JFL. Se eu não me engano, no segundo e terceiro, eles vão pra um outro tipo de playoff, que também tem chance. É que nem na Espanha o negócio, cara, tem playoff de playoff. Só que, então, só que esse playoff de segunda e terceira é tipo assim, é um playoff com muito time, muito, muito time. E é mata-mata, é mata-mata, então, tipo assim, praticamente, quase impossível de, não possível, mas, tipo assim, diminui estatisticamente muita chance. É menor, menor, menor. Então, tipo assim, é, o projeto nosso é ficar em primeiro, e aí ficando em primeira a gente tem grandes chances de subir pra JFL. E só que tem, sei lá, mas, sei lá, um terço da temporada ainda pra ser jogada mais disso. Por quê? Mas o calendário aí, ele segue teu calendário brasileiro? Não, né? Ah, é? É o calendário europeu, né? Não, não, é até o final do ano. É o final do ano. Eu não sei se chega até dezembro, mas é novembro, mais ou menos, sei lá. Tem jogo... É que como são menos equipes, acaba que, tipo assim, às vezes tem jogo final de semana sim, final de semana não, entendeu? Às vezes tem dois, final de semana... O que é bom pra você tentar se recuperar logo, então, no final do ano. É, exatamente. E dá tempo, né? Exatamente. Essa semana que eu me machuquei, que eu me machuquei, foi uma semana atípica, que a gente teve jogo final de semana, meio de semana, final de semana, por conta da Copa Imperador. Por causa da Copa, é. É, então. Mas é, tipo assim, é coisa que acontece mais no começo, Copa Imperador vai até, sei lá, até mais um, dois meses, ainda, por mais, sendo realista pra gente que é de equipe inferiores, mesmo se a gente classifica agora entre os times menores, quando chega com os times, sei lá, da segunda, primeira, segunda divisão, já começa a ficar mais difícil, a própria, da terceira, já começa a ficar mais difícil. Então, tipo assim, a gente não, a gente sabe que a gente não tem esse calendário da Copa Imperador até o final do ano, como tem os outros times de primeira, segunda divisão. Então, tipo, depois já começa a ficar mais tranquilo em relação a isso aos jogos, já começa a ter jogos mais... A Copa do Imperador aí não é mata-mata, é de grupo, é isso? Não, é mata-mata também, só que, tipo assim, a Copa Imperador começa lá de baixo, né? Lá de baixo. É que não é que na Copa do Brasil, é uma Copa de verdade, né? Deixa todo mundo jogar, né? Ah, a Copa do Brasil, é, então, mais ou menos, a Copa do Brasil, às vezes, também, é que, tipo assim, a Copa do Brasil começa dos times, às vezes, os times grandes entram, tipo, nas fases de cima, né? É que no Brasil, nem os times da D jogam, né? Aí joga todo mundo. Aqui começa, eu acho que lá de baixo mesmo, lá de baixo, lá de baixo mesmo e tal, até depois eu posso te mandar a tabela, assim, que eles têm, tipo assim, o chaveamento vem lá de baixo, cara. Então, é que eu achava que quem disputava eram só os campeões, é que é uma consequência que os campeões vão avançando, então, né? Então, eu não sei exatamente como é, mas é muito time lá de baixo, e a gente, tipo, já entra aqui, aí, tipo, como a gente é dessa divisão e tal, a gente acaba jogando, tipo, sei lá, dois, três jogos até chegar aos times já de, tipo, de terceira e segunda divisão, entendeu? Quando eu jogava nos times da J3, a gente já jogava já com os times da segunda. Os que passaram por essa peneira aí, né? É, já pegava esses times já de baixo, entendeu? É uma Copa interessante, então, de acompanhar, pelo menos, é uma Copa Nacional mesmo, porque eu falo, aqui no Brasil, a Copa do Brasil tinha que ser do Brasil mesmo, tinha que ser muito maior, cara, porque... É, aqui no Brasil... Tem que ter uma matonense, né? Mas, pô, mas sei lá, mas que fizesse um monte de jogo no interior, cara, eu acho difícil, cara, eu acho difícil, porque justamente por conta disso, é, a diferença entre esses times no Brasil é muito grande, cara. Aqui no Japão, por mais que eu disse, os times tem divisões abaixo, mas, às vezes, a organização, a estrutura de um time de divisão abaixo é muito melhor do que, às vezes, um time de divisão alta aqui. Então, tipo assim, eles têm condições de jogar. O Honda chega, pode chegar numa final do campeonato, se bobear, né? No ano passado, pegou a CM quando tocou cima e por um vacilo, jogou mal, mas... O Honda, o Honda, o Honda é formado praticamente de jogadores que são formados na J League. Então, tipo, a equipe do Honda é muito boa, muito, muito boa. e eles vêm jogando há muito tempo juntos também. Então, tipo, eles não querem subir, mas eles têm condições. Direto, eles vão passando, a cooperador, às vezes, quem? É, vocês de fora, vocês já acompanham mais, mas, às vezes, quem chega assim, despercebe e fala, pô, o time da quarta, ganhando da segunda divisão, como? Tipo, mas a gente que tá aqui, a gente sabe que é um time que não só aqui não quer. Não só ganha, muitas dão pau, no time, né, cara? Sim, muito louco. E aí, pô, você me fala que o Toti tem uma boa estrutura, mas, então, tem outros times na tua região que também tem estrutura similar, né? Cara, te falar que, igual aqui, não tem, cara, igual não tem. Aqui tá muito top, muito top. e desde a B2B 2019, ou seja, o nome disso é questão de tempo, né? Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas... Eu acho, eu acho que, tipo assim, não sei se também você já ouviu falar do Iwak, que subiu pra JFL agora, ano passado, que era um time que veio da sétima divisão, é um time, não sei se você acompanha a história deles, eles vieram da sétima divisão e foram ganhando os acessos consecutivamente todos os anos seguidos. E estão na JFL, eles subiram ano passado da regional pra JFL, eles estão na JFL, que é uma equipe... Peraí, então eles subiu da sétima pra sexta, sexta, quinta... E eles subiu três campeonatos regionais em seguida até chegar no nacional, é isso? Todos seguidos, todos os anos seguidos com acesso até chegar no regional ano passado. Ou até chegar na JFL. E tem um puto estrutura também? Ou não? Então, é que eu não sei como, em relação a estádio, se eles têm estádio. Não é da tua região, né? Não, é de outra região. Ah. Só que é uma empresa que... Que o patrocinador é a Under Armour com a DNS, que é a marca de suplementos alimentares aqui. Então, tipo, é uma construção deles dois. Então, tipo assim, os jogadores jogam pro time e trabalham pra empresa ou da Under ou dessa DNS da marca de suplementos. Então, tipo assim, é uma equipe que tem a estrutura da Under dessa suplemento, Então, tipo assim, eles têm uma estrutura boa. E, tipo assim, eles viraram meio que um hype. Duas empresas que têm estrutura ligada a esporte ainda, né? Então, e eles vieram num hype muito grande, tipo, desses anos pra cá, por conta dessa crescente que eles vieram abaixo e vieram subindo. Então, tipo assim, essa é uma equipe que eu não sei em relação à estrutura de estádio, essas coisas que você tem, essas coisas, como que é. Só que é mais ou menos o que é a gente hoje, entendeu? Mais ou menos o que é a gente hoje em relação à estrutura. Depois, se você quiser, até posso te mandar umas fotos pra você ver como que tá e eu convido as pessoas que estão acompanhando a gente aqui procurar o Totec City. Cara, estrutura de primeira divisão não, mas, tipo, segunda divisão pra terceira divisão. Porque, geralmente, os times de segunda e terceira não têm estádio próprio, né? Eles jogam em estádio do Japão? Não todos, não todos. É que tem uns estádios de prefeitura que são animais também, né? Não, todos os estádios aqui são, tipo, de primeira, segunda e terceira divisão, por mais que, às vezes, os estádios não são muito grandes, como que é o caso nosso que não é um estádio muito grande, mas é, tipo assim, moderno, muito, muito bem feito e tem, tipo, dois campos, três campos, na verdade, né? Tem o campo do estádio mais dois campos de treino. Então, tipo assim, a gente tem uma estrutura muito, muito boa. E, provavelmente, por exemplo, essa caminhada que eu jogava não tem, não tem centro de treinamento, não tem estádio próprio. É, sim, tem muito time que eu vejo na J3 que eles jogam estádio, aquele tipo de estádio antigo do Brasil, que tem a pista de atletismo em volta, é bem acanhada, bem simples até, e tem aquele campo, né? Não tem mais nada, né? É, então, mas até a J3, J2, ainda tem uns estádios, tipo assim, por mais, os estádios mais caidinhos, assim, ainda são estádios bons, principalmente em relação à qualidade do gramado, essas coisas. Não, isso é impecável, né? É, o negócio, né? É, sem comentário e tal. Mas, mesmo em relação à estrutura fora, às vezes, não é aquela coisa moderna, mas é tudo bem arrumadinho, sabe? Muito bem, bem feitinho e tal, e sem, sem, tipo, sem ter o que reclamar em relação a isso. E, bom, esses cinco anos no Japão, cara, você não imaginava que ia estar cinco anos aí, né? Cara, pela verdade, eu não imaginava nem que eu viria pra cá, cara. Não imaginava isso, cara. Normalmente, quem vai aí e que fica mais de um ano, eu não vejo saindo daí, cara. Talvez vá pra China com o crescimento, uma coisa ou outra. Eventualmente, às vezes, eu vejo alguém indo pra Coreia, mas dá pra viver a vida toda como jogador aí? Você imagina isso possível? Fazer uma carreira aqui no Paulinho, talvez? Cara, então, é que nem eu te falei, futebol é a coisa que a gente, às vezes, acontecem coisas que a gente nem espera, né? Só acontecem, aparece a oportunidade que a gente agarra ou perde, mas são coisas que acontecem no momento. Então, tipo assim, eu, como eu te disse, eu saí do Brasil tendo só passado pro Red Bull como profissional e mesmo assim eu não joguei. Então, tipo assim, eu me vejo hoje como, sabe, voltando pro Brasil tendo que começar do zero. Então, aí você tem cinco anos investidos, né, cara? Então, eu não tenho mercado no Brasil. Então, tipo assim, as pessoas às vezes não me conhecem aí. E aqui no Japão, por mais que, tipo, agora eu tô numa divisão de baixo, não todo mundo, mas, tipo, muita gente me conhece aqui já, porque eu já tenho cinco anos aqui no Japão. então, tipo, eu acho que é muito mais fácil eu conseguir voltar pra uma G League aqui, conseguir ter uma carreira aqui mais promissora e tudo mais estando aqui do que, tipo, voltando pro Brasil. E pra voltar pro Brasil também teria que ter uma condição, uma... É, então, não é só voltar, né? Uma coisa muito boa, né? Depende do projeto, É, então, não adianta voltar por voltar, porque, tipo assim, eu não sinto, eu não sou casado, não tenho esposa, não tenho nada, só tenho minha família, meus pais, minha mãe e tal. Então, tipo assim, eu não sinto necessidade, tipo, extrema de ter que voltar, não tenho filho, essas coisas, não tenho que voltar pro Brasil de estar com alguém e tal. E, tipo assim, por mais que eu esteja aqui morando sozinho e tudo mais, inclusive aqui no time que eu tô, não tem nenhum estrangeiro, eu sou o único estrangeiro nesse ano aqui na equipe. Então, tipo assim, eu me sinto bem, cara, eu me sinto bem, me sinto adaptado, consigo me virar bem. Então, tipo, eu fico tranquilo, cara, eu fico tranquilo e eu acho que a oportunidade de estar aqui no Japão é muito, muito, uma oportunidade muito boa, cara. E é uma coisa que eu acho que muita gente gostaria de chegar aqui e estar aqui. Eu já me vejo aqui... Não, com certeza, que eu já ouvi muita gente, principalmente fora do ar, o pessoal falando, putz, cara, se tivesse uma chance no Japão, cara... Então, eu já estando aqui dentro é muito mais fácil. Eu acho que, às vezes, se eu volto para o Brasil, para voltar para cá, às vezes fica mais difícil. Talvez não abra mais, né? É, então. Então, acho que... E ainda mais que eu tenho essa proximidade agora com o Tôchig, por mais que tenha uma divisão de baixa, já uma time que quer subir, quer ter projeto, e por mais que tenha a divisão de baixa, está no Japão. Então, eu preferi continuar aqui no Japão, continuar no Tôchig, do que talvez voltar para o Brasil, tentar, sei lá, uma A2, uma A3, não sei, enfim. E não saber se vai ter calendário no semestre seguinte, se vai receber o que... E ainda mais com o Corona agora, cara. Ainda mais com o Corona agora. É, você não sabe nem se sair do Brasil e depois, né? Ninguém está conseguindo sair. É, é que esses dois anos são muito loucos, né, cara? Não tem... 20, 21 são anos que, tipo... É que nem eu digo, tipo, eu não digo não para nada, cara. Não digo não. Não digo não que possa acontecer isso. Não digo. Mas, sei lá, são coisas que agora, nesse momento, eu acho que é inviável. Agora, uma curiosidade. Tem como acompanhar os jogos que não são da J1, J2 ou J3? Vídeo? YouTube? Algum canal? Então, o meu time, e eu sei alguns times da minha liga aqui, eles disponibilizam links no YouTube. Não sei como que vocês divulgam, se é divulgado, se é só para os torcedores aqui. Não sei se é aberto para outros países assistir também. Não sei como funciona. Só que eu sei que são transmitidos no YouTube. Eu sei disso. A JFL também tem jogos transmitidos. só que eu também não sei como funciona em relação a isso de divulgação. É, porque eu acho que não é uma transmissão geral, né? Da liga. É, não é. São transmissões pontuais. Não é. E a Jliga, as Jligas, elas têm os direitos pela Dazon. Então, é somente pela Dazon. Mas... Mas sim, cara. Tipo, assim, para os torcedores que querem mesmo acompanhar, eu não sei como, tipo, exatamente. Mas, se der uma pesquisada, você consegue os links do YouTube. Porque são jogos que são transmitidos pelo YouTube. a maioria deles. É, porque hoje em dia ajuda muito para material, para ter visibilidade, para o pessoal acompanhar. Não, bastante. Muito interessante, cara. Vou explorar esses outros mercados de JFL, divisões regionais, porque eu quero conhecer os brasileiros, a trajetória de cada um, cara. Porque está todo mundo querendo buscar um espaço. Esse é um mercado que a gente falou... Esse foi um raríssimo papo que eu tive, que a gente falou mais dentro de campo do que fora de campo. e não falei quase fora de campo por assumir que fora de campo foi tudo tranquilo. É o caso? Ah, tranquilo não, cara. Que nem eu te disse. Essas... Essas passagens que eu tive entre, sei lá, Sagamihara para cá, próprio ano passado que eu tive ali... As mudanças são muito grandes? Aí geograficamente eu desconheço, cara. Cara, aqui... Sagamihara é a região de Tóquio, aqui, Kanagawa. Então é mais para cima. Tóquio também é perto, sei lá, duas horas de carro, três horas de carro de Sagamihara. Mas Kagoshima é lá no sul. É a última cidade do sul da ilha aqui do Japão. Fora, tipo, lógico, o Kinau aqui já é lá mais para baixo mesmo. Mas, tipo, é a última cidade do continente. Então... É... Geograficamente é distância enorme. Mas nem em questão disso é tranquilo. Foi tranquilo para mim. É mais questão tipo assim, que nem eu te disse. Eu tive um ano muito bom e imaginava que eu pudesse ir para um time maior. Daí acabei não indo e, tipo, por coisas às vezes que, tipo, que depois de, tipo, lá, um, dois anos eu fui descobrir por que que eu não fui, quem que barrou, essas coisas do tipo. Então, tipo, eu acabei me decepcionando muito com algumas pessoas, com algumas situações que houve. E, tipo, hoje eu estou tranquilo, cara. Hoje eu estou tranquilo, com a cabeça tranquila e tal. Mas, mas são coisas que, tipo assim, tiveram muitas dificuldades. Muitas, muitas dificuldades. E justamente porque, às vezes, muitos jogadores que vêm para cá, eles vêm com família, vêm com alguém, com algum suporte de alguém que, sei lá, acabou um treino, acabou alguma coisa, você tem quem desabafar de estar junto aqui e tal. E eu sempre vivi sozinho aqui no Japão. Esses cinco anos, às vezes, tipo, tinha, lógico, alguns brasileiros que jogavam junto e tal. Às vezes, não moravam na mesma casa e tal, mas estavam juntos no mesmo time. Então, a gente conseguia ainda conversar. Mas, outras vezes, a gente não tinha com quem se abrir, com quem conversar. Então, tipo, é uma situação que não é fácil. Mas, são coisas que a gente aprende, cara. Vai aprendendo, vai se virando e... É o Lost in Translation, o filme da... Já passou muito tempo, né? Que o americano vai aí ficar meio isolado. Mas ele tinha uma pessoa, a única pessoa que ele falava, né? Acaba ficando difícil, né? Você fala japonês? Cara, não fala. Eu me viro bem, me viro bem, falo básico do básico. Por exemplo... É, porque eu não falo, não adiantaria tentar comigo, mas eu não falo nada. Semana passada, semana passada, semana passada, me fizeram ir pra uma rádio aqui no Japão, aqui do time, que sempre vão dois jogadores, vão dois jogadores e tal. E eles me fizeram fazer a entrevista toda na rádio em japonês. Mas, tipo assim, eu não entendi... Mas saiu? Saiu? Ah, o que eu conseguia falar, eu falava. Só que, tipo assim, foi um cara do staff, porque aqui na equipe, esse ano, não tem brasileiro, não tem ninguém, não tem tradutor, não tem nada. Só que o meu treinador fala inglês, e tem um ou dois caras do staff que também falam inglês. Então, tipo assim, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho que falar inglês. E foi assim na rádio, que eu consegui falar em japonês, eu falei, mas eu não consegui falar inglês. É, no Japão, você tem que falar japonês, né, cara? Tudo bem, estrutura de time até tem um tradutor, uma coisa ou outra, mas na vida fora do canto, tem que falar japonês, né? Não, obviamente. Se você pensa em viver aqui a vida toda, você tem que fazer pelo menos o básico. Tipo assim, eu sei o básico, eu consigo me virar bem e tal, mas pra viver mesmo, assim, de precisar, tipo, de não ter ninguém, de depender de ninguém, não. Não, não tá super. É difícil. É curioso, curioso, interessante. E eu falo, eu mesmo ainda não fui pro Japão, e eu sei que eu, pra mim isso é difícil, porque com essa minha cara não falar japonês, ia ser uma cobrança maior. não, não é fato, é fato, é. É, porque às vezes as pessoas não vão esperar que você é estrangeiro, né? Então... Não, não é só isso, não. Eu tenho amigos que foram a estudo, a trabalho, e havia uma diferenciação de tratamento muito grande pro quem tem sangue nipônico e fala japonês e o que não fala. Então, eu sei que a cobrança seria muito maior até que da sua, por exemplo. Porque eu falo, pô, o cara tem o seu olho puxado, tem sangue japonês e não fala, japonês é duro, né? É um negócio complicado. Bom, você sabe muito bem, você tá há mais tempo que... Você conhece melhor que eu. Eu sou brasileiro, né? A cara engana, mas no fim sou brasileiro, né? É verdade. Pô, interessante, João. Vou tentar acompanhar esses jogos aí, porque eu quero ver você pegar esse playoff, cara. Vai ser interessante acompanhar. Pegando, pô, a gente bate mais um papo e o canal tá aberto, cara, que nem eu falo pra todo mundo. Eu quero acompanhar a trajetória de todo mundo. Esse primeiro papo sempre é mais longo pra entender, mas eu quero muito fazer o papo 2, o papo 3, pra ver o dia a dia, pra ver como as coisas acontecem, das coisas boas, coisas ruins. Eu falei com gente no Japão que tava na J3 aí, sofreu uma lesão, vai ficar muito tempo parado e como é que se afeta a cabeça da pessoa, porque não é só glamour, né? Que eu falo, né? Acho que não só eu, o atleta fala assim, normalmente o pessoal só mostra o glamour, porque é legal mostrar só o glamour, ninguém quer ficar mostrando as coisas dificilmente. A realidade é que nem de muita gente, talvez até um pouco pior porque uma figura pública, né? Então, acaba sendo mais difícil. Obviamente. Ah, mas é, que nem você mesmo disse, não é só glamour, mas tipo, eu acho que na vida de qualquer pessoa, qualquer profissão, você vai ter seus pontos altos e baixos, e o importante é a gente aprender, sempre aprender com as coisas que acontecem de quantas boas e quantas ruins também, né? A gente tem que aprender com isso e continuar, continuar tentando, continuar fazendo, que uma hora sempre não parece. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Saber levantar a cabeça rápido até para perceber, perceber e conseguir levantar a cabeça rápido. É difícil, é difícil, é uma coisa difícil que às vezes a gente fala assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente não consegue fazer. Mas, é, é questão de tentar, tentar, continuar, batalhar, a vida não é fácil para ninguém, ainda mais que esse tempo que a gente vem passando de pandemia e tudo mais, mas é, continuar, não tem, não tem outra coisa, não tem outra coisa a fazer, trabalhar. Sem dúvida, não, cara, te convido a conhecer mais o canal, você vai ver uns vídeos, umas histórias absurdas assim, cara, então é, isso que é só, peguei, cem de quantos milhões de possíveis atletas, sabe, aqui no Brasil de quantas, dezenas de milhares de atletas, são histórias absurdas, cara. Raríssimos são os casos um pouco mais tranquilos, muito raros, muito raros, então... Ah, cara, se você for pegar aí para conversar com todo mundo, aí você fica, sei lá, muito tempo, acho que você nunca tem, né? Sim, não, mas tem umas histórias que apanha, 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 e aí um dia, que entra aqui, um dia, que é o momento certo, na hora certa, a coisa acontece e vai, cara. É, mas é bem assim mesmo. Bom, eu espero a tua recuperação muito em breve para ver se o time melhorar logo, me manda a link que eu vou tentar ver o jogo, que eu gosto muito de ver de tudo, que eu não falei, eu viajo a DJ3 porque eu consegui ver alguns sites aqui, tenho curiosidade, e vou torcer muito por esses playoffs, cara. Cara, muito obrigado, muito obrigado, eu vou te mandar sim, te mando material aqui do nosso time, e convido a todos aí também que estão assistindo para conhecer a página da nossa equipe, a gente está no Instagram e também acho que no YouTube, então depois eu passo também qual coisa você divulga. A gente bota os comentários aí, sim, sim. Sim, sim. Mas é isso aí, cara, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela oportunidade de estar assim, divulgando a nossa carreira. Você está falando mais português comigo do que com muita gente, então. Cara, praticamente sim, porque eu falo português mais com a minha mãe e meu pai quando eu ligo para eles. Geralmente é uma coisa muito complicada também, muito estranha, porque às vezes eu vou conversar em japonês e acabo falando em inglês. Às vezes eu tenho que falar em inglês e acabo falando em japonês. Então, tipo assim, às vezes minha cabeça meio que muda, sabe? Meio que não muda, sabe? Você está tão acostumado já, né? É, já chegou das vezes que eu cheguei ligando para minha mãe, eu mandando mensagem para minha mãe, para meu pai, chegar falando em inglês com eles. E eles vão entender, tipo, ah, o que você está querendo falar? Ah, o que você quer? É, coisas da vida, né, cara? Acho que é que nem eu falo com muito cara em outros países e saio uns termos em outras línguas. Eu até fico zoando os caras. Sim, sim. Ah, mas é normal. É muita... Começa a bagunçar tudo na cabeça, mas não tem problema, não. Principalmente brasileiro e portugal, porque como é o mesmo idioma, mas são outras palavras, os caras trocam tudo e eu fico enchendo o saco deles. Ah, eu também. Eu tenho muitos amigos em Portugal, eu também encho muito o saco com relação a isso. É a minha época da época aí, do não sei o que lado. É, sim. Não, mas legal, João. Muito obrigado pela paciência aí. Eu falei que era meia hora, mas me empolguei. Ah, imagina. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero você acompanhar, não esquece, não manda o link, eu boto nos comentários para quem tiver curiosidade também ver e a gente vai conversando. Tranquilo, muito obrigado pela oportunidade aí. Boa noite para vocês aí. Se cuidem em relação ao corona, porque o Brasil está foda. Está vindo vacina, mas até a coisa pegar bem é meio ano aí, brincando. Se cuidem todos aí. Muito obrigado de novo, novamente, pela oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço, João. Bom dia aí para ti. Valeu. Boa noite aí. Abração. Abraço.